o pessoal olha quem tá balançando a rede olha a gente a mel adora balançar na rede a melzinha melzinha falar oi da melzinha a melzinha a gente dormindo na rede ela adora balançar é melzinha fala oi com as meninas aí não velhinha tudo bem velhinha menina bonita usando colar bonito que a mamãe fez ei menina bonita e fofinha essa melzinha né mãe ela é muito bebe gostosa de mamãe olha que linda que ela é a belinha ninguém sabe se é belinha se é mel vamos ver se é luna ela é muito fofinha né menina fofa fofa e aí e aí e aí e aí e aí Tchau, tchau.